Amigo é E lembrar que o dia que começa um outro amigo é Pois traz a chance de recomeçar Amigo é a natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar É, amigo é Uma pessoa pra nos compreender Só ele vai saber seus medos e ajudar Quando você chorar tão triste te fará sorrir Porque ele tem, amigo tem Palavra certa que só traz a paz Não pense em receber Só quero oferecer Sua amizade tão sincera É, amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar É, amigo é Uma certeza de uma companhia Que te conduzirá no que melhor achar Tentando sempre o impossível para te ajudar Porque ele tem, amigo tem Um saber mágico pra te entender E não importa se difere do pensar Amigo sempre ao seu lado está Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar É, amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar 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 Um amigo você vai encontrar